Pedreiras Feliz, premia você de verdade, quando você ganha você recebe. Acompanhe agora os ganhadores da nonagésima terceira extração do Pedreiras Feliz. Os dois mil reais do primeiro prêmio ganhador é Vicente Curvina Filho, da Rua Seis Silva, bairro Maria Rita, Pedreiras. O segundo prêmio de dois mil reais, dois ganhadores. Romário Nascimento Araújo, Rua São Pedro, bairro São Francisco, Pedreiras. O segundo ganhador, Antônio Araújo Filho, Travessa Santo Antônio Centro, Trisidela do Vale. O terceiro prêmio de dois mil reais, o ganhador, Antônio Inácio, Rua da Praça, bairro do Diogo, Cidade de Pedreiras. O quarto prêmio também de dois mil reais, a ganhadora, Agatha Manoeli, Vale da Silva, Rua 1, Monte Cristo, Trisidela do Vale. E o Pedreiras Feliz, hoje momento de entrega, premiação do quinto prêmio, trinta mil reais. E os ganhadores estão aqui, meu amigo, segunda-feira. Dizem que é o dia internacional da preguiça. Aqui não tem tristeza, não. Aqui é dia de alegria, dinheiro no bolso. E vamos então falar com o Célio Roberto de Almeida, da Rua Inácio Raposo, lá do bairro São Francisco, aqui em Pedreiras, o primeiro ganhador. E a Adriele da Costa Paiva, da Rua 2, Casa 18, Monte Cristo, Trisidela do Vale. E aí, Célio? Estava acompanhando o nosso sorteio do domingo? Nada, eu tava era bebendo, rapaz. A mãe que me ligou, perguntando se eu tinha comprado cartela. Eu sempre compro, dessa vez eu não marquei. Tá aí a credibilidade do Pedreiras Feliz. Você falou tudo, credibilidade. Nem marcando a cartela estava e ficou sabendo pela mamãe. A mãe que me ligou, ligação abençoada. Chegou embora o dinheiro? Com certeza, o dinheiro sempre é bem-vindo, né? O Brasil passando por uma crise dessa, né, meu irmão? Eu chorei 15 milão com 10zão, tá ruim pra mim, porra, agora. Então, os amigos aí, familiares, quem você conhece, dá um recado pra esse pessoal aí. Tá aí, irmãozinho. Quem quiser ganhar, tá aí. Pedreiras Feliz tá aí, pra mudar a vida de todo mundo. Só ganha quem compra. Só ganha se comprar, tem que comprar, né? Só ganha quem participa, né, Célio? É, não é só dizer eu quero ganhar e sem comprar não existe. Tem que comprar. Ô, segunda-feira abençoada, tá aqui a Adriele da Costa Paiva, lá do bairro Monte Cristo, Trisela do Vale. Você ainda é menor de idade. Feliz da vida? Sim, muito. Muito alegre, acompanhando o sorteio. Não, que eu tava deitada. Aí, quando saiu o meu nome, meu pai me chamou. Aí eu dei um grito, fiquei toda alegre. Até chorei. Que legal. Então, pessoal aí, pode comprar a cartela do Pedreiras Feliz? Pode. Isso, é o lado da vovó dela aqui, ó. A vovó também vai dar uma palavrinha aqui com a gente. A dona Odete, comemorando, feliz com a netinha aí. Graças a Deus. Tô muito feliz. Ontem essa menina chorava, essa menina gritava. Aí eu comecei também. Aí eu fiquei emocionadinho, viu? Show de alegria. O Pedreiras Feliz faz tudo isso? Tudo isso ele faz. Porque a pessoa tem que comprar, que ganha. É sério mesmo? É sério. Quem ganha, recebe? Recebe na hora. Tá aí o recado, mais um depoimento positivo, alegre e feliz da vida. É isso aí. Venha pra esse grupo. Venha aumentar essa lista. Seja cliente do Pedreiras Feliz, porque a sua sorte está aqui.